Dá-me um break, Maria E um americano, me deu um papelito, que diz ele eu E me encontro bruja, e quero pagarte, quero liquidar este cheque que se foi Em la cuentecita, que todos os meses, que todos os meses, é o alquiler Dá-me um break, dá-me um break, dá-me um break, dá-me um break Depois de noventa anos, tu cuenta eu pagare Dá-me um break, dá-me um break 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 Dá-me um break Me botaron de la chamba, ya no tengo pa' jamás, Maria Dá-me um break, dá-me um break Si me encuentro a Juan Galleta, veinte pesos pediré, al garrote Dá-me um break, dá-me um break Ay, qué bueno está el ambiente, ya me dieron ya mi break Dora Legenda por Sônia Ruberti